Música Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a TV Católica da Família Brasileira. Sejam muito bem-vindos, o nosso abraço, o nosso carinho para você e para toda a sua família. Estamos começando mais um Momento Mariano, mais uma vez as mães de joelhos, os filhos de pé. Mais uma vez as mães da paróquia de Santa Quitéria, aqui em Curitiba, rezando conosco nesta manhã. Mas eu quero convidar você que está em casa ou no seu trabalho, onde você estiver nesse momento, acompanhando a nossa TV Católica da Família Brasileira. Vamos rezar juntos? Qual é a sua intenção? Qual é a graça que você precisa? Você sabe que cada Ave Maria que nós rezamos, são rosas que depositamos aos pés da Virgem Maria. Vamos colocar muitas rosas nesta manhã? Vamos rezar juntos? Você tem uma intenção? Você pode ligar para cá. Ligue 0 operadora 41 3221 6060. Você vai teclar o número 2. E nós vamos rezar por você. Porque nós levamos muito a sério isso aqui na obra Evangelizar é Preciso. Quando você faz o seu pedido, nós rezamos. Nós intercedemos por você. E eu quero chamar a Zuleide para vir aqui comigo. Ela que é uma das integrantes. Acolhendo a Zuleide, eu quero acolher a todas as mães também. Que mais uma vez, que alegria, né, Zuleide? Poderamos estar juntos aqui na TV Católica da Família Brasileira. Juntamente com vocês, as mães, de joelhos. Para que os filhos fiquem em pé. E nesse mês de julho, vamos rezar mais uma vez juntos. E vamos convidar as mães, os pais, os filhos. Os filhos, toda a família, né? Para rezar conosco, né? Com certeza. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a vocês de casa que já está ligadinho com a TV Evangelizar. Já colocando os pés de Nossa Senhora. Como o Felipe falou, a gente, cada Ave Maria que rezamos, nós colocamos aos pés da mãe uma rosa. Eu não sei qual é a rosa, né? Que queremos colocar os pés de Maria. Eu não sei qual é a cor da tua rosa. Mas eu tenho certeza que é uma rosa com muito amor. E colocando aos pés de Nossa Senhora também, Felipe. Todas as intenções do Brasil inteiro. Como o Brasil está passando por dificuldades, né? Muitas. Inclusive, porque eu apresento também o programa na Rádio Evangelizar. Que faz parte da Rede Evangelizar de Comunicação todos os dias. Um dos pedidos que mais chegam, Zuleide, para que nós possamos rezar, é pelo desemprego. Como tem pessoas desempregadas nesse país. Mães pedindo pelos filhos, todos os dias. Felipe, leva no texto da Santa Echagas, pelo meu filho está desempregado, a minha filha. Ou o marido, de repente, está há um ano desempregado ou mais. Então vamos rezar, pedir para que Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, possa abrir as portas do emprego para muita gente, né? Com certeza. E quantos milagres nós, filhos e filhas de Deus, por ter intermédio de Nossa Senhora, recebemos na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos. Eu, na minha vida, já recebi bastante, Felipe. Eu sei que você também. Muitos milagres. Muitos. Pela intercessão de Nossa Senhora e terço na mão, joelho no chão. Com certeza. Terço na mão, joelho no chão. Joelho no chão. E a graça vai acontecer. Amém. Então já vai colocando, já está com o teu cecinho na mão? Sim? Que bom. Se não está, pega lá. Porque vamos rezar. Vamos suplicar ao céu, junto com Nossa Senhora, nesse sábado maravilhoso, nesse mês de julho. Já estamos aí na mais da metade do mês, do ano. E a graça está querendo ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Portanto, vamos rezar agora. Por isso, vamos invocar sobre nós, a Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Rezemos por todas as famílias, como já falamos, consagrando a Deus as intenções que cada um traz em seu coração. E também, sobretudo, as pessoas que padecem. Pelo desemprego, pela dificuldade na família, seja ela qual for. Principalmente pelo divórcio. Porque o que o demônio tem vestido é na família. Por isso, preste bem atenção às ciladas do demônio. E fique atento, rezando com Maria, o santo texto. Vamos suplicar nesse sábado. Divino Jesus, nós nos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedendo por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus Imaculado. Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre. Pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes e por aqueles que pediram e que pedirão as nossas orações. Por isso, por todas as intenções particulares do mundo inteiro. Por isso, rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponte filados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai os grãs do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Na vossa misericórdia, sagrado coração de Jesus, rogai por nós. Primeiro mistério, anunciação. O anjo anuncia a Maria que ela será a mãe do Filho de Deus, o Sim. Contemplamos a anunciação do anjo Gabriel, a Nossa Senhora, e a encarnação do Verbo de Deus em seu ventre. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui vemos em Maria o despojamento, a humildade, o amor a Deus, a entrega de si mesma. Hoje o Senhor nos chama para dar o sim para Jesus nascer em nosso coração, em nossa vida, dar sentido a nossa vida terrena e acolher o plano de Deus para a nossa salvação. E colocando aos pés de Nossa Senhora, como também se colocando no coração de Jesus, vamos pedindo nessa dezena, nesse texto, por todas as pessoas que padecem. Nós sabemos que quantas pessoas nesse momento não dormiram de noite, pessoas que passam a noite desafio, que estão mergulhadas na depressão, pessoas que estão com mal do alcoolismo e têm feito tantas famílias sofrerem por esse mal que tem assolado, tantas famílias. Por isso queremos pedir, ó mãe querida, ó mãe amada, acolhe esse coração nessa hora, acolhe essa esposa que sofre com seu esposo, que vive nesse vício do alcoolismo. E que filhos sofrem por ver o Pai nessa situação. Pedimos agora, mãe querida, com o teu coração imaculado. Acolha essa oração dessa mulher, dessa esposa, como também desse filho que pede pelo Pai, alcoólatra. Acolhe-se, mãe querida, e desfaça o nó que amarra e que faz essa família sofrer. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e trai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Para você que de repente ligou a sua TV agora, nós estamos rezando por todas as nossas intenções. As mães que oram pelos seus filhos, mães de joelhos, filhos de pé. Vamos continuar rezando por você e pela sua família, nesta manhã de sábado. E como é bom ter uma TV católica para poder chegar até você. Chegar até a sua família. Dobrando os nossos joelhos. Rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Qual é o nó que você precisa desatar na sua vida? Qual é o nó? Estamos rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós. E nós estamos com a campanha das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. A campanha, anunciai acima dos telhados. E nós precisamos da sua ajuda. E nesse mês, nós estamos clamando as Santas Chagas do pé direito. Com a virtude da fé. Vamos ter fé. Vamos acreditar. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos melhorar os nossos equipamentos. Precisamos de uma mesa de corte. E só vamos conseguir se você nos ajudar. Então venha conosco nessa campanha. Pega o telefone agora. Nos ajude. Ligue para cá. Nosso call center está pronto para receber a sua ligação. Zero operadora. 41-3221-6060. Você vai teclar o número 1. E vai nos ajudar. E vai se tornar também um evangelizador. Assim como tem muita gente também ligando. Pedindo orações. A Fabiane Gomes. Ela diz assim. Peço oração para minha família que tanto amo. Família é o maior tesouro, né Fabiane? Vamos rezar sim pela sua família. Também o Juarez Batista está pedindo pela sua família e as famílias do mundo inteiro. Vamos rezar pela paz principalmente nas famílias. A Isabel Penha também está pedindo orações. A Letícia Medeiros. A Gabriela de Souza. O Bruno Ferreira. Também pedindo orações para a família Moraes. E para a Zefinha Pereira. Vamos rezar por todas essas intenções. E agora nós vamos contemplar o segundo mistério. Reze conosco. Vamos colocar mais rosas aos pés da Virgem Maria. Idosa que estava grávida de João Batista. Anunciando a boa nova. Contemplando a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Partindo as pressas foi às montanhas ficar com a sua prima que já de idade avançada estava grávida. Isabel a saúda. Tu és bendita. Como posso merecer a mãe do meu Senhor? Venha me visitar. Quando entraste pela porta a criança saltou no meu ventre. Maria respondeu. Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador. E nesse segundo mistério, vamos rezar como mães de joelho, clamando pelos nossos filhos, por cada um deles. Vamos também colocar esse filho desta casa. Fundador deste canal de televisão, TV Evangelizal, Padre Reginaldo Manzotti. Por toda a missão que ele tem de levar ao mundo a palavra de Deus, a palavra de salvação. Pedimos a Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Mãe de todos os sacerdotes. Nossa Mãe, que acolha as necessidades do Padre, de todas as necessidades que há nesse canal, nessa TV, que possa nesse momento também acolher a necessidade que há em cada lar, na mesa de cada filho, de cada filha. Acolha, Mãe querida, as necessidades financeiras de todos os teus filhos. O desemprego, a falta do pão material, mas sobretudo a falta do pão espiritual. Essa necessidade mais urgente, que é a necessidade da nossa alma. A necessidade de termos fé. Fé naquele que tudo pode. No Senhor Deus do impossível, que faça-se possível aquilo que há impossível na nossa vida. Por isso, Mãe querida, roga a Deus e desata o nó que prende, que aprisiona, que dificulta nós chegarmos àquilo que nós tanto precisamos na nossa vida. Que tanto essa TV precisa, evangelizar é preciso. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vibrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E nós continuamos aqui, na TV Católica da Família Brasileira, neste sábado, rezando com você, por você e por toda a sua família. Aumente essa corrente de oração, continue rezando aí conosco. O Brasil inteiro reza nesta manhã e você dobre o seu joelho, juntamente com essas mães que dobram os joelhos para que seus filhos permaneçam em pé. E eu quero pedir para você, vamos juntos rezar pelos nossos jovens. Precisamos de mais jovens vocacionados. Vamos rezar sim nesta manhã pelas vocações, vocações sacerdotais, religiosas. No mundo que oferece tantos caminhos diferentes dos caminhos que Deus e que a Virgem Maria sonham para nossa família. Vamos rezar. Que Deus nos dê mais, que Deus nos dê mais jovens vocacionados. Para que possam sim, caminhar junto com Jesus, junto com Maria, junto com José, juntos com o Espírito Santo de Deus. E continue nesta manhã ligando para cá. Nós queremos rezar por você. Queremos rezar por essa intenção que está no seu coração. Por esta tribulação que está tirando a sua paz. Que está tirando o seu sono. Quem está pedindo orações nesta manhã, ligou para cá, é a Marilene, a Suzete Alves, a Roseli Ishida. Também a Rejane Vieira está pedindo para colocar os seus familiares. Porque Deus sabe o que há de melhor para ela e para a sua família. Também de Leinunes ligou, está pedindo orações para o seu filho. Para que Deus o ilumine com sabedoria para lidar com os problemas da sua vida. E você continue ligando, sabe por quê? Seu pedido chega, a sua intenção chega e nós colocamos aqui. Diante dos pés da Virgem Maria. Que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, desate os nós da sua vida. Os nós das nossas vidas. Vamos rezar agora mais esse mistério com muito amor, com muita fé em nossos corações. Terceiro mistério. Contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Um Deus tão grande e poderoso vem até nós. O verbo de Deus se fez carne. Sai da sua divindade e se torna um pobre mortal. Semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Jesus nos mostra que nada que temos ou possuímos. Neste mundo importa, amparado aquilo que há de vir. O mais importante, a vida eterna. O orgulho de um anjo que queria ser Deus gerou o pecado. E o salário do pecado é a morte. A humildade é a chave de toda a nossa salvação. A pureza de coração, a entrega sincera a Deus é a obediência. E o salário da obediência é a vida eterna. Colocando aos pés de Nossa Senhora. Todos os sentimentos que nos afastam do plano e do projeto de Deus. Recebe, Mãe querida, toda a nossa formação psicológica. Desde o ventre materno, quando uma criança é gerada, ali ela já recebe todas as influências para a sua personalidade, para o seu temperamento. E muitos deles herdados pelos pais, outros adquiridos ao longo da vida. Por isso agora, Mãe, nós queremos te pedir. Tira de nós todos aqueles sentimentos como a prepotência, o orgulho, a vaidade. Tudo aquilo que nos distancia das nossas santas devocações. Para que tenhamos, Mãe querida, Mãe amada, e se despertar para ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel teve o privilégio de ouvir Deus lhe chamar para seguir a sua vocação. Também todos os filhos, todos os nossos filhos, todos os filhos das mães que estão clamando nessa hora. Que os jovens sigam a sua vocação com santidade, com amor, com entrega, com ternura, como fez também a Senhora a visita do anjo. Diz-se, eis-me aqui, que possamos também dizer ao projeto de Deus, eis-me aqui. Faça de mim segundo a Tua palavra. Rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Manhã de sábado. A família brasileira reunida nesta manhã, rezando juntos por todas as nossas intenções. A você que reza, a você que está conosco, rezando com essas mães. Mães de joelhos, filhos de pé. Obrigado por rezar conosco. Obrigado a você que é associado. Obrigado a você que torna possível momentos como esse. Momentos de oração. E nós estamos na campanha das Santas Chagas. E nesse mês de julho, nós estamos clamando pela chaga do pé direito de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos da sua ajuda, porque precisamos adquirir esse equipamento que você está vendo aí. Mesa de corte. Porque desde que começamos as nossas atividades, nós estamos ainda com os mesmos equipamentos. E se você quer que essa TV católica da família brasileira continue anunciando acima dos telhados, venha fazer parte desta família. Nos ajude. Precisamos de você. Porque esta obra é uma obra da igreja. Queremos evangelizar cada vez mais e mais pessoas. Enquanto nós estávamos rezando o último mistério, Deus tocava no meu coração e eu lembrava daquela cena de Nossa Senhora aos pés da cruz, vendo todo o sofrimento do Seu Filho. E Nossa Senhora recebe Jesus em seus braços. E eu fiquei imaginando, Deus tocando no meu coração, a dor de Nossa Senhora. Assim como você, mãe, que está nesta manhã, com aquela dor no coração pelo seu filho, seu filho que está nas drogas, seu filho que pegou caminhos errados, às vezes o filho que não tem mais amor pela sua família, essa cruz está pesada para você, mãe. Dobre o seu joelho nesta manhã. Vamos rezar juntos. Vamos pedir que Jesus alivie o seu fardo. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por você, que interceda por todos nós, que interceda pelas nossas famílias. As pessoas estão ligando, estão fazendo seus pedidos de orações. Uma filha de Deus está pedindo aqui oração para o seu noivo que está desempregado. Filha de Deus, vamos rezar por você. Também a Fabiane está pedindo pelo seu filho que está em tratamento psicológico. Vamos rezar pelo seu filho, por você e pela sua família. Ana Maria pede que Nossa Senhora passe na frente e liberte o seu marido do vício do álcool. E que desate todos os nós. Vamos rezar para que essa graça aconteça na sua vida. A Isabel também está pedindo para que seus netos cresçam saudáveis. Uma avó pedindo também pelos seus netinhos aí. Muitas intenções chegando. Continue fazendo o seu pedido. 0 operadora 41 3221 6060 e vai digitar o número 2. Porque as intenções que nos chegam, nós colocamos sempre aqui, aos pés da Virgem Maria. Que Nossa Senhora acolha todos esses pedidos e interceda por todas essas intenções. Para que essa graça aconteça na sua vida. Olha quantas intenções nós temos aqui. E continuam chegando mais e mais. E nós vamos continuar rezando por você e pela sua família. E vamos contemplar o quarto mistério. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Uma espada de dor transpassará o vosso coração. Apresentando o nosso coração ao Senhor para que Ele faça a circuncisão e tire aquela pele que impede a ação do Espírito Santo em nossa vida. E mesmo que em nossa caminhada, junto ao Senhor, uma espada penetre em nossa alma, possamos, pela força do Espírito Santo, ver a salvação que vem de Jesus. Que nesse quarto mistério, possamos também consagrar ao sagrado coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria. Todas as intenções que aqui depositadas aos pés de Nossa Senhora estão. E aqueles que estão dentro, na sua casa, nesse momento, rezando, suplicando por uma graça, por um milagre. Que Nossa Senhora, nesse momento, possa estar aí, do seu lado, rogando por você, pedindo pela sua causa. Quantas mães, quantas vós, quantos pais, até mesmo quantos filhos, suplicam nessa hora, pedindo a Deus e a Nossa Senhora, pela sua vida, pela vida das pessoas que amam. Por isso, mãe, vova o teu olhar compassivo sobre nós. Se compadece, mãe querida, tantos filhos que gemem e choram em vale de lágrimas. Recebe, mãe querida, tantos corações, tantas dores, tantos males que afligem, que assolam a humanidade. Mas que estão firmes, sustentados sobre a rocha que é Cristo, na certeza de que sairemos vencedores. Porque não caminhamos sozinhos. Temos o Espírito Santo, o parácrito, que vem em nosso socorro, que nos auxilia nas horas mais difíceis. Mas temos também a Senhora, a Mãe, que está conosco, como esteve no cenáculo em Jerusalém com os discípulos. E ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Que cada lar, nessa hora, receba também o derramamento do Espírito Santo. E todos tenhamos a graça de viver segundo a vontade de Deus. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que bom, né? Que estamos aqui nesse sábado, nesse mês de julho, rezando, dobrando os nossos joelhos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Qual é o nó da sua vida? Eu sempre digo nos meios de comunicação, quando participo, eu não sei qual é a graça que você precisa. Não tenho poder para isso. Mas Deus conhece o seu coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas santas chagas, conhece a sua dor. Jesus que sofreu, teve a sua dor, por cada um de nós. Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual é a sua dor. E Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Nossa Mãe, sabe qual é a sua dor. Vamos pedir, para que Jesus, para que a Virgem Maria, pela intercessão de Nossa Senhora, cure as suas dores, cure as suas feridas. Você, que está passando por dificuldades, problemas de saúde, você, que está com câncer, ou alguém da sua família, que está com essa doença, tão terrível. Vamos rezar. Vamos dobrar os nossos joelhos, com essas mães, que estão aqui hoje. Para que a graça, realmente aconteça. Deus tem poder. Você sabe que o nosso Deus, é o Deus, do impossível. Não desista. Não desista jamais. Continue tendo fé. Continue acreditando. E eu também hoje, eu quero rezar, por mães especiais. Porque elas sempre estão aqui também, rezando. E nós temos muitas mães, que trabalham na obra evangelizar. e hoje, eu quero rezar, por essas mães. Quero rezar, pela nossa diretora, tão querida, né? A Sida, que também é mãe. Então, rezando por ela, eu quero rezar, por todas as mães, que atuam, que trabalham na obra evangelizar. E eu quero rezar também, por todas essas mães, que estão aqui hoje. As mães, que rezam pelos seus filhos, mães de joelhos, filhos de pé. As mães da paróquia Santa Quitéria. Quero rezar também, pela mãe da Azuleide, por ela e pela sua mãe. Ela que sempre está aqui, rezando conosco. Pela Rosângela, pela Sônia, Clotilde, Lucinei, e todas as mães, que estão nesta manhã, aqui conosco. Que Nossa Senhora, abençoe todas essas mães, e abençoe você. Continue fazendo, o seu pedido de oração. Ligue para cá, 0 operadora 41, 3221, 6060, e você vai teclar o número 2. Eu quero colocar, essas intenções, que eu falei agora. Por todas as mães, que trabalham na obra. E por todas as mães, do Brasil. Vamos continuar assim, de joelhos, pedindo, a intercessão, da nossa mãezinha querida. Quando estamos de joelhos, o inimigo não tem poder, diante de nós. Por isso, vamos continuar, e vamos agora, contemplar, o quinto mistério. A perda, e o reencontro, de Jesus, em Jerusalém. Contemplamos a perda, e o reencontro, de Jesus, no templo, em Jerusalém. Maria e José, perderam Jesus, ainda menino, aos 12 anos, em Jerusalém. e após três dias, de dor e sofrimento, e encontro no templo, no meio dos doutores da lei, ensinando a doutrina do Pai. A Escritura Sagrada, é o caminho, para encontrarmos Jesus, quando nos perdemos, ou desviamos desse caminho. A consequência, é a dor e o sofrimento. Na procura diária, pela leitura, estudo, e reflexão da Bíblia, podemos buscar, o encontro, o reencontro, com o nosso Senhor. E depois, viver essas palavras, e ensinamentos, quanto mais cedo. E assim, como Jesus, crescer na obediência, e cuidar das coisas do Pai. Colocando aos pés, de Nossa Senhora, toda a nossa igreja, todos os nossos pastores, padres, bispo, nosso Papa, pedindo a Deus, que derrame sobre eles, o Espírito Santo. Nós tivemos a graça, na procissão, de Corpus Christi, pela simbologia, do Espírito Santo, representado naquele pombo, que sentou no ombro, do arcebispo. Nós tivemos a real certeza, de que o Espírito Santo, está conosco. Que o Espírito Santo, está com a igreja. Que o Espírito Santo, está sendo derramado, sobre tudo aqueles, que estão caminhando, que estão servindo, que estão se doando, ao Senhor. Por isso, eu coloco, Mãe querida, aos teus pés, dentro do teu imaculado coração, todos esses teus filhos, que aqui estão trabalhando, na obra TV Evangelizar, todos os diretores, todos os apresentadores, o Felipe, toda a sua família, seus filhos, esposa, todos aqueles, que se recomendam, as nossas orações, todos aqueles, que estão ligando, que ligaram, ou que vão ligar, para esta obra, e vão ajudar, esta obra, porque a obra de Deus, não pode parar. Não precisamos, estar, com o microfone na mão, ou de frente da televisão, para evangelizar, para anunciar, nós anunciamos, com o que nós temos, com aquilo que Deus nos dá, por isso agora, Senhor, toca, toca no coração, nos corações, que precisam, se doar, a evangelização, se doar a igreja, se doar, ao projeto, salvífico do Senhor, para que muitas almas, sejam resgatadas, transportadas, das trevas, para a luz, e possam, nesse dia, nessa hora, receber, o maior milagre, que é o milagre, da fé, em nosso Senhor, a fé, na intercessão, de Maria, devoção, a nossa Senhora, esse mês, que celebramos, o título dado, a nossa Senhora, a nossa Senhora do Carmo, que ela possa, interceder, por essa, dever evangelizar, por todos, nossos sacerdotes, por todos nós, para que nós, não desistamos, mesmo que seja, pesada, a nossa cruz, mas que os nossos olhos, mãe querida, estejam fixos, em Jesus, rezemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém, Amém, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e assim nós estamos terminando o nosso santo terço nesta manhã, e vamos juntos agora, juntamente com todas essas mães, juntamente com todo o Brasil, vamos saudar a nossa mãe querida, com esta salve rainha, Salve Rainha e Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve, a vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois deste descerro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós queremos agradecer de coração a você que rezou conosco, neste sábado. E eu quero chamar aqui a Azuleide, mais uma vez, para juntos, agradecermos a todos que rezaram nesta manhã, momento tão forte de oração, por todas as nossas intenções, obrigado a vocês, mãe, que Deus continue Nossa Senhora também protegendo muito a vocês, e vamos continuar rezando pelos nossos filhos, e rezando pelas nossas famílias. Sim, com certeza. Obrigada Felipe, obrigado a você, que ficou conosco, agradecemos a todas as mamães, e toda a família que rezou conosco neste sábado. As mães que estão aqui, e as mães que estão em casa, milhares, né? Milhares. De mães por todo o Brasil. Com certeza. E convidar todos para continuar aqui, na programação da TV Católica da Família Brasileira. Temos programas com o padre Reginaldo Manzotti, padre Ezequiel Dalpozo, e tantos outros parceiros da obra. Aqui é a TV Católica da Família Brasileira. E vamos encerrar o nosso texto de hoje, porque estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, e não esqueça, no próximo sábado, é os pais que oram pelos seus filhos. Eu estou rezando, eu tenho essa grata satisfação de rezar com as mães, mas eu também rezo com os pais. Pai, não é só a missão das mães não, é nossa missão também. E fiquem todos com Deus, e esperamos vocês no próximo sábado, nesse momento, Mariano. Mas continue aqui, na TV Católica da Família Brasileira. Porque juntos, evangelizamos mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto